Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Olha este estádio. É impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Vamos ouvir o hino da Inglaterra. 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 Amém. É dado a pico inicial, o jogo começa. Recebeu em boa posição, vem o passe. Compatível do passe, mas houve um corte por ali, estava bem colocado. Chegou, acerta. A metida de bola. Arnold. Foden. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Opa, mal o jogo começou, ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza. Bola enfiada pelo meio da defesa. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. O goleirão mandou lá para frente. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Maurício. Qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica, jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Mandou por cima. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passo. Deu um chutão para frente. Chegou bem, recuperou a bola. Tentou o passe. Fez o lançamento para frente. Estamos chegando a metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Passe para frente. Sterling. Agora, grande chance para ele. Bateu. Olha o perigo. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. A batida. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. O time até que se sai bem na defesa. Mas do meio para frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Sterling. Sterling tentou a metida de bola. Olha aí, uma grande chance agora. Bela saída do goleiro. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. Aqui ainda, normal. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? E o time parte em contra-ataque. Bola enfiada entre a marcação. Driblou. Boa jogada. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Mandou a bola para o ataque. Recebe quem? A metida de bola para frente. Partiram da defesa para o ataque. Procurou alguém ali na frente. Não tem mais água. É só, hein? Vem a batida. Gol! E o time abre o marcador no segundo tempo. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. O Irã mexeu no placar, 1 a 0. Parece que os caras ficaram no vestiário. Voltaram para o segundo tempo e já tomaram o gol. E ele fez mais um desarme. A posição é boa. Lá vem o tiro. Stanley. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase. Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque. Roubou a bola do adversário e foi para cima. Ele mandou a bola para frente. Kane. Lançamento por entre a defesa. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tá certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas, desta vez, eu acompanho o relator. Jogou. Gol. O time já parecia abatido, mas acabou encontrando forças. Não tinha como ser diferente. Bola na rede. Que categoria, hein? Que classe. Que frieza. Em nenhum momento ele hesitou na frente do goleiro, como eu hesitei para falar essa frase. A hipergente nova entrando em campo. E vamos ter duas substituições neste momento. Vamos aguardar para ver Milton. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Jogou na frente para ver o que dá. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Mas estão perdendo muita chance de gol. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Sterling. Chegou a isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Sterling. Procurou. Ih, que lugar de perder a bola! Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Como nenhuma das equipes conseguiu a vitória, vamos agora para a cobrança de penalidades máximas. Que bonito, né? Todo mundo segurando empate até o final. Ninguém merecia isso. E agora nós vamos acompanhar uma decisão por pênalti. É ótimo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.